Pingo, eu te amo Fogo, fogo Foda esses demônios Você não me pega, você sabe que eu tenho uma espada de fogo A catana fiada em que você tem esperança nos homens Não pinta meu bonde, Deus tá no controle de tudo Fogo, fogo, eu tenho Fire, fogo, fogo Fire, fogo, fogo Fire, fogo, fogo Fire, cria de raça, já sabe qual é Tudo bem difícil, motivo, meu fé Tudo subindo a base, que tá fome, meu tigre, compra as ideias Normalmente a plateia, um time de luta pra terra Calma, relaxa, pivete, nada é pra sempre, tudo se conecta Troca, por passando, eu tô chique, o chip falando comigo Fogo, 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 tá contando o estilo Pobre louco, treinado, eu faço Fire Eu vim passar